O que está aqui comigo é o diretor de conteúdo do Canal Rural, o Giovanni Ferreira. Boa tarde, Giovanni. Seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham. E hoje o destaque é o desempenho do setor de carnes nos primeiros três meses de 2022. As exportações de carne suína e bovina tiveram bastante contraste agora nesse primeiro trimestre, não é isso? Exato. Por motivos diferentes, Priscila, quem nos acompanha. A gente falou nos últimos programas que o mundo está correndo atrás de comida, de alimento. A guerra na Ucrânia intensificou esse processo, essa corrida pelos alimentos no mundo. E carne, o que é? Proteína, uma das principais proteínas. Proteína animal, alimentação humana por essência. Então nós vamos mostrar aqui, vamos começar pela notícia não tão boa, tá? Depois a gente segue aí para os avanços que a gente teve também. E nós vamos olhar o suíno. Ao longo do ano passado e no começo desse ano, a gente falou do grande desempenho das exportações de carne suína em 2020. Vocês verem no gráfico ali, a barra em azul, a gente bateu um recorde, um milhão de toneladas de carne suína exportadas. Nós praticamente dobramos a exportação em quatro anos. E esse ano, o que a gente está vivendo? As últimas barras aqui, 2022, nós estamos falando do trimestre fechado, o primeiro trimestre, ou o primeiro quarto do ano aí. Nós estamos falando aí de janeiro a março. Nós tivemos duzentos e dez mil toneladas de carne suína exportada para uma receita cambial de quatrocentos e sessenta milhões de dólares. Mas o que significa isso, gente? Os suínos no trimestre recuam o volume de exportação, comparando o trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021. Nós recuamos cinco por cento, tá? Agora, se eu olho o mês de março, ribanceira abaixo. Comparando março com março, março de 2022 com março de 2021, queda de quinze por cento, tá? Então, no trimestre, a gente está segurando no menos cinco, mas em março, quinze por cento. O que mostra que esse recuo deve ser ainda menor e que a gente deve voltar ao patamar aí de exportação de carne suína. Vamos torcer que seja muito próximo de 2021, mas vai ficar ali entre 2020 e 2019, ali entre setecentas e novecentas mil toneladas. Isso tem um impacto muito forte, colateral, na cadeia produtiva aqui no Brasil. A gente tem visto aqui no Mercado e Companhia, no Rural Notícias, enfim, no Canal Rural, de um modo geral, os protestos, a crise que a sinicultura enfrenta. A gente viu os produtores independentes, principalmente em Santa Catarina, no Mato Grosso, não estão cobrindo os custos de produção. Muitos saindo da atividade. Exatamente. E esse recuo no consumo, na demanda para exportação, isso complica mais ainda a situação desses produtores, principalmente os produtores independentes. De novo, vamos torcer a trabalhar que a gente fique ali, volta ao patamar de 2020, ali nas novecentas mil toneladas. Mas vai ser muito difícil chegar lá. É, que tem. Aí, lembrando também, por que a gente está exportando menos? Eu acho que essa é uma informação importante. Ah, mas por que caiu tanto a exportação, 15% em relação ao março, com março de 2021? Vocês acompanharam que, quem acompanha o setor, no primeiro semestre do ano passado, a China sofreu muito com a peste suína africana, que vinha de 2020, 2021. Eles resolveram, de certa forma, esse problema. Estão recompondo o seu plantel. Então, eles têm mais oferta no mercado interno e, com isso, eles diminuem as importações, o que afeta nossas exportações. E, por conta disso, a China também aplicou uma tarifa maior, a partir do primeiro de janeiro, a carne suína importada pelo país. Passou de 8% para 12%. Ou seja, fica mais caro a carne suína para entrar na China. Por que eu estou dando o exemplo da China? No ano passado, da 1 milhão de toneladas que a gente exportou, 60%, 65% teve como destino a China. Grande importador nosso. Muito concentrado. Então, por isso, como a China tem esse poder de mexer no mercado, não só de soja, como a gente está acostumado a ver, mas de carne também. Tá certo. Giovanni, tem mais alguma informação? Sim, nós vamos falar agora das outras carnes. Vamos. Vamos chamar de complexo carne, né? Suíno, aves e bovinos. Vamos seguir. Agora a gente vai ver as aves. A exportação de aves segue num ritmo bem interessante, superior ao ano passado. Vamos falar aqui do último, de 2022, as últimas barras. Lembrando que esse é o trimestre, né? Nós já embarcamos 1 milhão de toneladas de carne de frango, perdão, para uma receita cambial de 1,83. O que significa isso na relação com o mesmo trimestre do ano passado? Vocês viram o recuo que a gente teve no suíno, né? Na carne bovina, na carne de frango, a gente está crescendo quase 10% no período janeiro a março de 2022 em relação a 2021. E março com março, tá? De 2022 para 2021, a gente continua crescendo num patamar de 5%. Ou seja, carne de frango, potencial aí de a gente superar a marca do ano passado e talvez atingir aí 4,5 milhões de toneladas contra 4,2, 4,3 milhões de toneladas no ano passado. Então aqui a gente começa a inverter as boas notícias aí quando a gente fala de performance e de exportação. Certo. E agora a carne bovina? A carne bovina é a grande novidade, que é o contrário do suíno. Tragédia, vamos chamar assim, anunciada. Eu expliquei os motivos. A carne bovina, ao contrário, está tendo uma performance além das expectativas. Nós estamos vendo aqui de novo, lembrando nas últimas barras, já embarcamos no trimestre de janeiro a março de 2022, 470 mil toneladas de carne bovina para uma receita cambial de 2,6. Agora, falar com o nosso telespectador, vamos fazer o comparativo do trimestre de 2022 com o trimestre de 2021, o quanto cresceu a carne bovina em toneladas. Surpreendentes, 37% de crescimento, Priscila, quem nos acompanha, 37% de crescimento nos embarques de carne bovina do Brasil. Nós saímos aí de 343 mil toneladas no primeiro trimestre de 2021 para 470 mil toneladas no trimestre de 2022. E março com março, continuamos crescendo? Sim. De março para março, nós tivemos um crescimento de 27%. Ou seja, um crescimento bastante expressivo na carne bovina, Priscila, e que isso deve acompanhar aí os próximos meses, sem dúvida nenhuma. E a gente continua aqui acompanhando, né, toda a performance das exportações aqui brasileiras, né, Giovanni? Obrigada. Obrigado você, Priscila. E para quem nos acompanha e está perguntando, e os grãos? A gente sabe que tem uma relação muito forte entre proteína animal e proteína vegetal. Na próxima semana, a gente vai falar do desempenho espetacular do Complexo Soja, que tem priorizado principalmente farelo e óleo. Temos priorizado agregar valor à nossa produção primária quando a gente fala de exportações. Mas isso a gente vai deixar para a próxima terça-feira. Eu vejo você. Convite feito. Te espero então semana que vem, Giovanni. Obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos.